Música As favelas, o senado, sujeira pra todo lado E tem respeito da instituição Mas todos acreditam no futuro da nação Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Música O país é bom quem não presta seus passos governantes Amazonas, Paraguai, Areia, Alassada, Fulminense Mato Grosso, Margerais, todo o resto e tudo em paz Não pode ter o tempo Mas o sangue é nos roubos Mas todos os papéis Documentos que é O discurso do padrão Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Agora aquele momento que vocês me ajudam A cantar Músicas feitas há 20 anos atrás E que refletem o país hoje É pra acabar né Só vocês Vocês esperam uma intervenção divina Mas não sabem que o tempo agora está contra vocês Vocês não querem morrer Não querem ser o tempo Se não gostar de dinheiro Mas não faz isso entender E vocês armam seus esquemas ilusórios Continuam só fingindo que o mundo ninguém fez Mas acontece Tenho pena de você Tira um pouco de futebol Piada misterio Mas o Brasil vai ficar rico Vamos faturar um milhão Somos os dedos Todas as almas Do nosso milho do leão Que país é esse Que país é esse Que país é esse Do nosso milho do leão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.